Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um GTA Cês tão vendo aqui, tô aqui no meu Terrorbyte E vamos zoar, cara Então aproveitar aqui que eu tô na sessão online Eu vou fazer tudo que eu posso fazer aqui enquanto eu tiver Podendo aí Fazer aí, tá certo É, eu quero fazer um de Moamba Materiais animais Pô, legal, cara, olha só Furete aéreo Ah, legal, aqui ó Aqui, no caso aqui a gente não compra Aqui a gente, é só o item só pra roubar Exportação de veículo Localizar e roubar um veículo Vamos dar uma olhada nisso aqui Você trouxe os detalhes naquele carro? Ele deveria estar parado e esperando por você Só dê-la para a casa, em forma relativamente boa e nós estamos bem Isso é coquete Vamos lá então Vamos lá Como sempre, eu toquei com o meu Tá, cadê o carro? Tá, cadê o carro? Tá, tá cá pra cima, não tá? Tá Ah, tá aqui ó Deixa eu aterrobar a arte ali Ali, ali, ali é meio que uma via de acesso Então facilita Pra gente chegar até o Deslocar, né Porque a gente tá perto aqui, ó Tá perto da estrada Perto do, 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 do Mais ou menos centro, né Ah, agora que a mulher reclama Que não é o veículo dela Pô, que bate Mas ela, cuidado pra dirigir Ela não tem, né Ai, mas é interessante, hein É tipo assim O esquema de Moamba E esse de veículo É igual Se a gente tivesse pedindo direto no escritório Beleza Show de bola Se você quer É igual Se a gente tiver São 40st E como É igual A gente tiver E Amém. Ah, entendi. A bomba ativa é automático. Se eu não correr, ela explode. Tá louco. A gente tá na estrada, né? A gente tem que manter o carro na estrada. Isso. É isso que eu queria. Agora, eu fui pra lá, vem pra cá, daqui a pouco a gente vai ter que voltar pro outro lado. Pronto. Devolveu o galpão. Beleza. Ah, fácil e rápido. Acho que a gente fica... Agora a gente fica avisando pra todo mundo. Pronto. Devolveu o galpão. Vou fazer uma mudança. Depois eu vou completar essa daqui. Se a gente completar essa... Essa missão aqui, eu vou fazer uma alteração. Vou botar o... Vou mandar pro... Pra... Pra... Pra Opressor. Que a gente meio que vai caminhando também com o Terrorbite, né? Aí... Quando for necessário, a gente usa... Né? A gente usa Opressor. A gente usa o... Vamos fazer... Vamos fazer algumas missões com ele, né? Eu vou... Eu vou continuar fazendo aquelas outras missões. E... Aquelas últimas que a gente precisa de mais gente. Eu vou deixar pra fazer... Por último aí. Quando eu tiver... Quando eu conseguir chamar alguém aqui. Pra nos auxiliar. Mas... Normal, o básico. Né? É isso aqui que... Foi visto até agora. Eu quero ver se eu mudo essa garagem depois de lugar. Eu tenho que lembrar como é que eu mudo o esquema. Tá, beleza. Vamo lá. Tamo terminando aqui entregar. Isso aí. Black Film foi entregando algum ponto de veículo. Beleza. Isso aí, gente. A gente tem vículo pra caramba aqui. Tá vendo? Uma parte dessas aqui que estão com capa aqui. É porque já não... Não tem como reconhecer. Mas... Eu já peguei... Já peguei praticamente todos esses. Tá vendo? Tem alguns aqui, ó. Tem... X-80. Tem... Todos os caras... Bom trabalho. O carro já foi instalado. Vem para o ofício se você quiser enviar outro. É isso aí, gente. Olha só. Eu quero completar essa garagem aqui, mas eu quero completar... Inclusive, eu quero pegar os caras que estão faltando pra... Pra gente pedir. Aqui tem frente de carro aqui. Tá, eu peguei o coquete. Mas cadê o coquete? Ele era pra estar aparecendo aqui. Porque normalmente é aqui. Aqui no cantinho aqui, ó. Parece que o último... Não. É, não importa, né? Ele... Não vai aparecer aqui, mas... Tá, tudo bem. E a gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!